Oi pessoal, tudo bem? Bom dia, bem-vindos a mais um vlog aqui no canal. Eu acabei de acordar, eu não tô tão animada assim, tô com muito sono, muito frio, mas é isso, mais um vlog de rotina aqui. Hoje eu vou levar a Adri pra dar um passeio no parque e entre outras coisas aí que a gente tem no meio do dia. Então, vem comigo! Eu tô aqui tomando meu café da manhã, com essa cara de derrubada. Olha quem tá rindo de ver. Oi! Oi! Tô aqui comendo ovos, um pãozinho com queijo, cafezinho e leite. Começar o dia. Criar coragem, né filha? Então, vamos lá, vamos tomar um cafézinho antes. One Eternity Later Eternity Later Eternity Later Eternity Later Galera, tá aqui meu repolho. Tirei o ar do saquinho e guardei ele aqui. Então, agora vai para a geladeira e todas as vezes que eu for fazer, que geralmente é quando eu compro repolho é quase todo dia que eu Eu faço na hora do almoço, né? Eu faço na hora do almoço, né? De noite não, mas na hora do almoço eu sempre faço. Aí eu vou lá, pego um pouquinho e já uso. Ficou prático ou não ficou? Eternity Later Eternity Later E aí, tá gostando, né? E aí, tá gostando, filha? A mãe vai balançar você. Não? Não pode ser mais forte, não. Tá com medo, medrosa? E aí, tá gostando, né? É gostoso? Eu trouxe só essa sacolinha, fui lá ali no mercado agora, comprar uns pães que eu tava sem. Então, comprei pão da padaria do mercado. Eu comprei cinco pãezinhos e paguei R$ 3,76. O preço lá tá R$ 11,90 por quilo. Cinco pãozinhos e é o R$ 3,76. Comprei o meu pão que eu tô amando, gente, essa marca de pães. Gente, como eu tô amando essa marca de pão. Só tem lá no mercado Wiggas, não vi em outro lugar esse mercado. Aí eu comprei esse pão de hambúrguer pra sexta-feira, pra gente fazer a nossa noite do hambúrguer. E comprei o pãozinho de hot dog, que a gente come no dia a dia mesmo. Não precisa nem ser noite do hot dog, não. Eu como esse pão de manhã. A Adri adora ele com requeijão no micro-ondas, bem quentinho. Gente, ele é bem fofinho, é maravilhoso. Esse pão da de pães, tanto o hot dog, quanto o de hambúrguer, como também o de milho. Depois eu vou deixar aqui uma imagem pra vocês verem na minha mesa, num café da manhã desses aí que eu fiz. Que a gente tinha aqui a broa de milho da de pães. Maravilhoso, parecia um pão fictício daquele de mesa de novela. E, claro, como se não fosse muito, o queijo mussarela. Eu pedi 300 gramas de queijo mussarela, deu 14,42. Tá lá, gente, ó, 310 gramas de queijo mussarela. A novela mexicana do queijo mussarela, que a gente não sabe onde vai terminar. Então, eu só peguei isso, porque eu só entrei no supermercado pra pegar pãozinho. Gente, desde cedo, de umas três horas da tarde, que tá uma coisa muito louca. Parece até que a cidade vai ter um tornado, um furacão. Que ventania é essa, meu Deus? Agora tá tudo calmo, ó. E daqui um pouquinho, aí as árvores vão, os galhos vão lá no chão e volta. Alguns já caíram, quebraram, já ficaram ali por cima dos carros. Ali não tem tantos carros, já saíram, os proprietários tiraram os carros que estavam lá embaixo. Mas tinha um ali, tinha um galho enorme em cima, de tão bravo que tava o vento. E essa árvore aí tava sacudindo pra caramba e quebrou alguns galhos. Até tava com as janelas aqui do quarto fechada, pra não entrar poeira aqui dentro. E agora deu uma acalmada. Eu ia mostrar pra vocês como que a árvore tava chacoalhando pra um lado e pro outro. Eu pensei, pronto, isso vai quebrar. Já quebrou vários galhos mesmo, né? Só que agora, ó lá, tá calminha. Eu vou esperar, na hora que ela voltar, ficar brava de novo. O que tá indo e voltando esse vento, eu mostro pra vocês. Parece até que já tá começando. Vocês não fazem ideia da ventania que tá aqui dentro, o vento gelado nas minhas pernas. O vento gelado nas minhas pernas. Gente, eu tava aqui vendo coisas na internet. Tem notícia em tudo que é lugar de ciclone extra-tropical que tá na costa do Brasil. Olha só, 4h45 da tarde já anoiteceu, gente. Eu fechei a janela por 15 minutos. Já anoiteceu. Dá uma olhada nisso. Foi por isso, gente. Foi por isso essa ventania. Foi por causa do ciclone extra-tropical que pairou aí sobre a costa brasileira. E olha, pegou São Paulo de jeito. Desde as 2h da tarde que tá ventando muito. Como que tá aí na cidade de vocês. Eu vou fechar porque tá trazendo muita poeira pra dentro de casa, gente. Olha isso, cara. Não, eu tô impressionada. Não é com a ventania. Eu tô impressionada de ter anoitecido 4h30 da tarde. Olha lá as nuvens, as nuvens azuis lá no meio, ó. No meio, as nuvens estão azuis. Porque tava tarde até agora. E agora, as outras nuvens tomaram conta. Já tá fechando, ó. Como se fosse noite, mas não tá noite, gente. Isso é extraordinário. Dá uma olhada nisso. O céu, de normal, começou a ser tomado, ó. Por essas nuvens rochas, sei lá o quê. Que coisa mais impressionante, gente. Eu tô impressionada. Que Deus proteja as pessoas aí que moram na costa. Principalmente no sul do Brasil. De onde tá vindo as notícias aí do tal do ciclone. Mas aqui, ó. Zona Leste de São Paulo. Não sei de onde vocês são, mas aqui já é noite. 4h30 da tarde. Então, pessoal. Esse foi o vídeo de hoje. Eu espero que vocês tenham gostado do vídeo. Se você chegou até aqui, não esquece de avaliar esse vídeo. Deixa a sua inscrição. Vem fazer parte da nossa família. Ativa o sininho das notificações. Pra você não perder as notificações dos nossos próximos vídeos. Eu espero que vocês tenham gostado. Um beijo. Fiquem com Deus. E até o próximo vídeo. Tchau. Tchau!